oi gente sou Thiago do canal apenas assistindo esse vídeo eu vou fazer o review do episódio 1 e 2 de Eden Zero. Eden Zero é um anime que estreou nesse ano de 2021 lá na Ásia e ainda não chegou de forma oficial aqui no Brasil vai chegar distribuído pela Netflix mas isso vai ser lá por meio quase no final do ano de 2021. Eden Zero conta a história de Chiqui Graham Bell. Chiqui Graham Bell ele vive em um mundo onde ele é criado por robôs esses robôs que criaram Chiqui esses robôs ensinam bastante coisas a ele que ele um dia vai ter que conhecer outras pessoas e fazer vários amigos que o robô que criou ele que ele chama de avô o robô diz a ele que o mais importante nesse mundo é fazer bastante amigos já nessa sinopse da história né de você ver um garoto que o objetivo dele é fazer amigos meio que já é uma coisa que faz a gente refletir um pouco sobre a importância dentro da história dos amigos que o Chiqui quer fazer durante essa aventura dele e é o tipo de anime que eu acredito que vai fazer sucesso sendo o anime baseado no mangá do mesmo título que foi publicado a primeira edição do mangá de Eden Zero foi publicado em 14 de setembro de 2018 no Japão e o anime agora foi produzido e tá sendo dos primeiros episódios dois agora em 2021 e a Netflix vai distribuir esses dois primeiros episódios o primeiro episódio tem mais a introdução do Chiqui sendo criado pelos robôs e as missões que os robôs dão a ele que ele vive em um lugar em Grambel praticamente esse lugar só tem robô e ele e não é contado nesses primeiros episódios por como é que o Chiqui foi parar nesse lugar que só tem robôs certo dia Chiqui está na está na convivência dele normal onde vivem os robôs até que ele é visitado chegou a menina de cabelo roido com um gato o nome dessa menina é Rebeca a Rebeca ela é naquele mundo ali ela é uma becube naquele mundo a becube é como se fosse uma alusão ao YouTube ela tem o sonho de conseguir um milhão de inscritos e ali o gato dela que se chama Happy eles vivem desses vídeos que eles gravam as aventuras deles pelo mundo esse vídeo ele nesses vídeos eles conseguem visualizações e ganham bastante inscritos e dinheiro ela acaba conhecendo o Chiqui o Chiqui fica tão surpreso que o Chiqui desde que ele vive naquele mundo ele nunca viu outro ser humano ele só viu robôs e ele já pede a menina para que ela se torne amiga dele e ela automaticamente se recusa e a gente vê que a interação dos dois personagens Chiqui e Rebeca é bem interessante e a interação da Rebeca com o Rap a Rebeca se recusa a ser amiga do Chiqui a princípio mas depois de um certo tempo ela começa a entender que o Chiqui apesar de ser bem irracional em relação a não ter vivido com pessoas na vida dele é uma pessoa de bom coração foi criado muito bem por os robôs e ela começa a entender um pouco ele e no episódio 2 o segundo episódio de Alien Zero o gato da Rebeca é ele é sequestrado pelo ladrão que esse gato dela tem uma raça que é uma raça desse gato é uma raça rara naquele universo ele quer vender ele como se fosse um animal soubesse para ganhar dinheiro e o Chiqui ajuda a Rebeca a recuperar o gato dela e o Chiqui ele mostra que ele tem poderes que é incompreensível muitas pessoas não tem nem esses poderes mais é considerado que os poderes dele é antigo já que ele foi ensinado a ter esses poderes pelos robôs e Chiqui consegue ajudar a Rebeca a libertar o robô dela e o Chiqui meio que ele foi ajudar a Rebeca como gorra da costa depois descobre-se na história que a Rebeca consegue se defender sozinha junto com o Rap e mostra nesse episódio 2 o passado da Rebeca com o Rap como ela conheceu ele e descobre que ela tem uma certa ela consegue se identificar muito com o Chiqui porque o Rap ele foi modificado como robô que quando na infância dele ela foi abandonada ela se criou junto com o Rap e ela modificou ele esse anime na minha opinião vai fazer muito sucesso ainda é muito bem feito espero que você tenha gostado desse vídeo então